Olá, eu sou a nutricionista Melissa Cappi e hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma massa, na verdade é um prato bem versátil, que pode ser usado como prato principal ou como uma entrada. Então eu vou colocar para cozinhar aqui 300 gramas de macarrão aletria, na verdade o prato se chama espirandelle com molho mostarda, é um nome bem complicado, é um prato sofisticado, mas é bem simples de fazer. Então aqui nós vamos cozinhar um macarrão popularmente conhecido como cabelinho de anjo, tá? Então aqui já está escorrendo, já está passado na água fria, nós vamos misturar o resto dos ingredientes. Aqui eu vou usar a ricota ralada, salsa picada, e para temperar vou usar um pouquinho de pimenta do reino, e sal. noz moscada também. E vamos usar um pouquinho de azeite. Misturar, misturar bem, isso aqui vai ser o recheio da nossa massa. Bom, agora para montar, a gente vai usar o peito de peru. Essa mistura, a gente coloca aqui dentro. Cuidando na hora de enrolar, para não rasgar o peito de peru, tá? Depois de montado, eu vou colocar na geladeira e deixar por uma hora, para ficar mais firme, para a gente cortar. Agora eu vou preparar o molho, para a gente colocar em cima da massa. Nós vamos usar o requeijão light, tá? Mule inglês. E a mostarda. E é só misturar. Bom, então depois de uma hora na geladeira, ela vai ficar um pouco mais firme. Você vai pegar, vai cortar a pontinha dela, para tirar essa parte que fica mais feia. E vai cortar a espessura de um dedo, mais ou menos. Tomando cuidado, para não rasgar, tá? Como eu havia dito, como é um prato versátil, que pode ser usado como entrada ou como prato principal, aqui ele está gelado, você pode colocar um palitinho nele e servir como entrada, como um petisco mesmo, tá? Como prato principal, é só a gente colocar o molho aqui agora, levar no forno para dar uma aquecida. Pode jogar um pouquinho de queijo parmesão em cima e colocar para gratinar, tá? Como vocês podem ver, fica um prato bem bonito. E é um prato bem elaborado, porém fácil de fazer. Agradeço. Até a próxima. Agradeço.